Você tá acompanhando a cena toda do rap, trap do Brasil? Trap, rap, funk, forró, sertanejo... Everybody. Cara, imagina os moleques do trap tudo novo e me sabendo que ele tá de só... Mano, porque assim, você vê o trap e vê essa onda do autotune, só que pra mim, na minha concepção, vendo tecnicamente, quem usou isso com excelência, o autotune primeiro, foi o Filipe Hatch. Tá ligado? Com excelência, foi um dos primeiros a usar afinado, tá ligado? Legal. Aí a gente agora vê o Matuê, vê o Teto, vê o Orochi. Caralho, foda. Tá ligado? Ele tá acompanhando a geração que tá recente, o do Teto, porra. Do Teto. A gente vê o Orochi, então, são caras e vê essa banca agora que o Orochi tá criando, que é o Pose, os outros mano que tá com ele, que nem o Matuê vem trazendo o Teto. Os caras tudo criando núcleos, que isso aí é importante. pra sequência. Pra continuar. Ai, que o trap não é rap. Mó boi besteira isso aí, hein, mano? Ai, que o trap... Puta que pariu. Então o que que é o trap, mano? Os caras falam que o trap não é rap. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu também. Mas será que é aquele pessoal mais saudosista? Que não quer dar o braço a torcer? Aqueles caras que você falou assim, ah, sou o Di, sou o Di. O Di, o Di. Pra ser o Di, mano, tem que tá aqui na pista, atuando. Conhecendo. Não adianta tá lá com a calça super big, só ele com a boca da calça desse tamanho varrendo o chão, camisa do bonecão desse tamanho, tá totalmente desatualizado e criticando os moleques. Falando que no meu tempo que era bom. É que não, que isso aí não é trap, que isso não é rap, que isso... Mano, isso é uma evolução natural musical, cara. Se você não concorda, ou se você não gosta... Seu direito. Seu direito. Mas você não pode falar que... Que não é legal, que não existe, que isso aí não faz parte. Porque na era boom-bap, veio o bate-cabeça. Veio o bate-cabeça, que praticamente era um movimento que era de desconstrução do que nós estávamos fazendo pra época, que a gente tava falando pros moleques. Seu cabelo anda arrumado, não beba, não usa droga, e pipipipi. E o bate-cabeça já veio com tudo ao contrário, trazendo um teclenho, baixo, os caras andando tudo loucão, rastejando no palco. E é droga mesmo. É, entendeu? Então, já veio um movimento dentro do nosso próprio movimento de desconstrução, na mesma época. E tal. Que o primo fazia o... O primo da... Fazia a class. Que esse baile juntava toda essa rapaziada. Que aí começou realmente a misturar o skate com os caras do rap, e pá, que esse movimento bate-cabeça criou força. Só que era um movimento também que teve essa resistência, mas foi aceito, mano. Porque... Ah, não, não é isso aí, não é rap. Como não é? É que nem falar com o MC de funk, não é que nem o MC de rap. Concordo plenamente. MC. Não é? Sim. Não é? Não é? Não é? Não é? Não. Não é?